Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Agora voltando com outra comparação, o que a gente fez do time de 2013 ali ficou um confronto apertado, indico vocês assistirem no canal quem assistiu é um dos últimos vídeos aqui e hoje a gente vai fazer outro time de 2014 pra mostrar um time que também disputou a Libertadores um time também que usufruiu da conquista de outro time o time de 2013 se classificou, o time de 2014 com algumas significativas mudanças disputou a Libertadores, disputou, enfim, naquela temporada um time com algumas peças bem enfraquecidas em comparação a outro time mas também o surgimento de alguns jovens, enfim a gente vai falar um pouco mais sobre esse time de 2014 e mesmo que permaneceu, não permaneceu tão bem e a gente vai ver isso, Santos vs Everton então vamos começar os confrontos pra gente ver se esse time de 2020 é melhor que o time de 2014 que acabou ficando na fase de grupos daquela Libertadores um grupo com The Strong, esses com velhos foi eliminado no primeiro confronto na Copa do Brasil já entrou nas oitavas, mas foi eliminado pela América de Natal uma eliminação até surpreendente e fez o campeonato ali em oitavo lugar meio de tabela, tomou alguns sustos em alguns momentos mas no geral foi tranquilo então vamos começar as compareções, vamos parar de blá 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 o time de 2020 tem no gol Santos o time de 2014 tinha o Everton já consolidado depois de uma boa temporada mas eu vou manter a coerência e continuar escolhendo esse Santos de 2020 esse Santos mais maduro esse Santos que vem de convocações de seleção brasileira esse Santos que vem de um protagonismo no título da Copa do Brasil então no gol, minha escolha é Santos Suellen vs Adriano também acho que não tem muita dúvida no que escolher Adriano é um jogador de histórico mundial enfim, participou daquele Barcelona no Guardiola faz um 2020 bom muita gente comentou ah, Adriano ainda não mostrou o que veio o 2020 do Adriano na lateral direita é bom foi bem contra o Peñarol foi muito bem contra o Colo-Colo fez sua melhor partida com a camisa do Atlet então, meu voto ali no lado direito na lateral direita é o Adriano a zaga entre Gustavo e Robson Bambu também é uma comparação sem muitas dificuldades assim como o Thiago Heleno e o Cleberson era uma zaga muito limitada porque potencializou, por exemplo, o ano do Everton o Everton foi muito bem em 2014 começou a traçar o caminho dele para ser convocado para o Olimpídeo em 2014 fez um 2015 incrível mas em 2014 já começou e melhor que 2013 mas isso se potencializa pela linha defensiva mais fraca do Atlético então, no confronto entre Robson Bambu e Gustavo Thiago Heleno e Cleberson não tem muita dificuldade nas escolhas Thiago Heleno ganhou Robson Bambu ganhou Marcelo Azevedo versus Nathanael cara, eu vou continuar defendendo o Marcelo Azevedo meu voto é no Márcio Azevedo o Nathanael era uma boa arma ali pela esquerda tinha limitações técnicas como o Márcio também tem nenhum dos dois é um Renan ódio mas, de qualquer maneira mas, de qualquer maneira meu voto vai no Márcio acho um jogador com mais possibilidades e, gente, vamos entender que esse começo de ano do Márcio Azevedo cara, não estava 100% teve algumas lesõezinhas então, muita gente pega no pé do Márcio vamos esperar que ele recupere a melhor da forma então, Azevedo por enquanto um domínio do time de 2020 e acho que nos outros setores não vai ser muito diferente vamos passar para o meio campo aqui que a gente tem um confronto entre Wellington, David, Eric Paulinho de Cittadini e Badia Wellington e David é o mesmo argumento que eu usei no time de 2013 mas, o Wellington joga de mais possibilidade mais condição com a bola um cara que leva o time para o ataque faz essa quebra da primeira linha muito bem quando ele volta para a Jornada dos Zagueiros faz essa quebra da primeira linha muito bem então mesmo com toda a raça toda a dedicação do David Coquinha Wellington Eric vs. Paulinho Dias cara, o Paulinho Dias nunca mostrou ser um grande jogador e o Eric também não mas como eu falei o Eric é um cara que não vem fazendo 2020 fantástico mas é um jogador que te oferece mais técnica é um jogador muito rápido nas ações te oferece uma pressão na saída de bola o Paulinho Dias sempre foi um jogador mais limitado então meu voto vai no Eric é um jogador que precisa mostrar mais se fosse contra um concorrente mais forte eu acho que o Eric perderia em 2013 foi contra o João e hoje contra o Paulinho Dias mas enfim o Eric vai levando mas não sei se nessas próximas comparações ele vai se sobressair Cidadinho vs. Badia Badia era um jogador que eu vi até uma certa qualidade ali chegava bem nos flancos um jogador dinâmico mas não tem como é um jogador de outro nível do Cidadinho o Cidadinho é um jogador muito inteligente que te oferece muita coisa muita pressão muita perseguição uma entrada na área muito boa um cara que lê os espaços muito bem então se perdeu pro Paulo Baia o Cidadinho vai ganhar do Badia Nicão vs. Marcelo Cilino é um confronto interessante porque em 2013 eu dei a vitória pro Cilino mas em 2000 pelo time de 2014 eu acho que o Nicão ganha porque o 2014 do Cilino foi um 2014 preguiçoso foi um 2014 que já tava mais pensando em sair do que ficar então por isso meu voto vai no Nicão e a goleada do time de 2020 tá tá confirmado então mais um votinho aí pro Nicão Carlos Eduardo vs. Marcos Guilherme cara o Carlos Eduardo é um jogador limitado o Carlos Eduardo é um jogador que mostrou muito pouco desde que chegou no Atlético é um jogador que por exemplo foi bem no Goiás não foi muito bem no Palmeiras esses primeiros momentos no Atlético não empolgaram a questão é que como o time é muito superior como é é um outro nível de Atlético comparado a 2014 mesmo de 2013 que foi bem é é um jogador que vai acabar fazendo mais que o Marcos Guilherme fez já tem uma quantidade de gols já tem uma quantidade de assistências similar ao que o Marcos Guilherme fez em 46 jogos foi o jogador que mais jogou naquele momento num time mais limitado precisava da velocidade tinha uma salva cilindro caído de rendimento o Marcos Guilherme fazia muito sentido mas era um jogador que cometia muitos erros era um jogador de decisões muito duvidosas era um jogador que em vários momentos decisivos da temporada ali pro Atlético se garante tranquilo que o Campeonato Brasileiro acabou ficando no banco de reservas então é era um duelo muito complicado mas pelo contexto por ser um jogador melhor eu voto no Carlos Eduardo mesma coisa Bisoli e Cléo o Cléo foi o artilheiro daquele ano do Atlético com 9 gols mas se você pensar o Bisoli já tem alguns gols na temporada se eu não me engano foi um no Campeonato Paranaense ou na Libertadores enfim preciso conferir melhor mas o número de 9 gols certamente vai ser alcançado pelo Bisoli é um jogador que já mostrou muito potencial fazendo gol de letra na sua estreia na Libertadores sai e joga bem fora da área não é um centroavão tão limitado como o Cléo era então 11x0 11x0 meu voto vai no episódio o time de 2014 era realmente o time de 2013 enfraquecido e o time de 2013 que já foi melhor que o time de 2013 estou dando spoiler aqui mas veja o vídeo e o time de 2014 perdeu o que tinha melhor que o time de 2013 o que o time de 2013 tinha melhor que o 2020 que era na parte da frente e o treinador o time de 2014 teve alguns treinadores na temporada mas de qualquer maneira entre todos Dorival e Júnior era melhor então o time de 2014 foi um time que disputou a Libertadores foi um time que por pouco não se classificou por um ponto e pegaria o defensor de Filipe G2 até né poderia se classificar então quando a gente fala dessa disputa da Libertadores o Atlético não está tão mal contado assim o Atlético já disputou Libertadores com um time bem pior e é isso que eu quero mostrar para vocês porque muita gente critica esse time em 2020 mas se você olhar numa história recente do Atlético não é um time tão bom quanto o time de 2019 mas é um time com várias referências técnicas é um time muito firme é um time muito que se carente em muitas situações é uma base muito boa é uma espinha dorsal muito boa que dá para fazer o ano de 2020 muito bom sim vamos esperar o futebol voltar algumas peças o esquema tático eu acho que dá para alterar mas de qualquer maneira até aqui o time do Atlético é muito bom até o citadinho Nicão com o Eduardo Bisoli eu acho que dá para ter uma configuração tática e técnica até na escolha de jogadores melhor mas até aqui o time do Atlético é muito bom e isso vai ficar ressaltado não em comparação só com os outros times mas com os próprios Atléticos Paranaenses super retrasados a esse time de 2020 tudo bem rapaziada tamo junto é nóis